Um verdadeiro cenário de guerra aqui em Xancherê, estou filmando algumas coisas Andei em toda a cidade aqui, é coisa de louco A forma com que esse negócio ficou A cidade totalmente destruída, esse bairro aqui Destruído, destruído Ai, está desligado o telefone do apoio Bonito, senhor Está ali no posto, gente Meu Deus, perto da casa, Nayara Meu Deus, que redemoinho Não, mas ele está... Meu Deus, gente, eu nunca tinha visto um negócio desse O que é isso, gente? Meu Deus, pegou ali, no bairro, no fundo Meu Deus Aqui vai ver Vani, olha como é o meu nome São telhas do âmbito? Não É mata, alguma coisa Não, olha Obrigado, gente Obrigado.